Fala pessoal, tudo bem? Medina falando com vocês novamente e hoje com mais um tutorial, né? E o tutorial hoje será sobre como você pode estar fazendo uma videoconferência dentro do WhatsApp utilizando o Messenger ali do Facebook. Então você vai precisar de uma conta do Facebook, né? Um login ali com o e-mail, telefone, enfim, para estar fazendo essa videoconferência dentro do WhatsApp, tá? Então eu achei bem interessante, você pode estar fazendo isso direto do computador e você também pode estar fazendo algo paralelo, como capturando essa videoconferência, né? E mandando aí para o teu OBS, enfim, onde você quiser, beleza? Então eu achei interessante e você também pode estar fazendo uma transmissão de dentro dessa conferência direto para o Facebook, tá? Vou mostrar tudo isso para vocês no vídeo a seguir, mas antes, como de costume, te convido a conhecer nosso curso de transmissão para igrejas. Ele é um curso completo, tá? Então vai dar teoria, né? O básico ali dos primeiros módulos, passa a parte de projetos, equipamentos, depois toda a parte prática de programas, enfim, você vai aprender toda a parte de projetos, como para onde começar, e até a parte bônus, ele é mais avançada, que eu falo sobre SDI, falo sobre HDMI, falo sobre NDI, RTSP, enfim, vários protocolos, falo de várias coisas, transmissão para o Instagram, Facebook, YouTube, enfim, é um curso bem completo, te garanto que você vai, mesmo você não sabendo nada, você vai conseguir transmitir o seu culto, o seu evento, enfim, você pode estar aplicando o conhecimento aonde você achar melhor. O curso é vitalício e também você conta com o suporte exclusivo da minha parte, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao tutorial, mas não esqueça, os links estão abaixo aí, tanto do curso, como os projetos sociais que eu também apoio, que eu te convido a conhecer também, e meus contatos também estão abaixo, vamos lá. Então, muito bem, pessoal, estou aqui com o WhatsApp aberto, tá? Obviamente, estou escondendo informações aqui, tapando, né, porque são informações pessoais, contate algumas pessoas. Então, o que importa é o quê? Você vai estar logado aí no teu WhatsApp web, né, no seu computador, eu recomendo que utilize sempre computadores para estar fazendo transmissões, videoconferência, para evitar problema até de lag, enfim, de travamento, beleza? Principalmente aí, no caso, se for o host do negócio, né? Então, eu estou com o celular da minha esposa aqui e eu vou realizar agora uma chamada para ela, né? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nesse botãozinho do anexar, clico aqui, eu vou... Opa! Clico aqui em cima, ó, e vou em sala, tudo bem? Para mim, está mostrando essa opção, acredito que para todos já esteja disponível essa opção, tá? Então, você clica aqui em sala e você vai aqui, ó, entrar no message, tá? Você precisa fazer essa criação dessa sala pelo message, tudo bem? Não vai ser... O WhatsApp, na verdade, aqui é só um atalho, né, para você estar fazendo isso, beleza? E ele vai abrir aqui outra janela, perceba que é outro endereço, ó, está vendo? Então, é para você criar essa sala. Ele já achou o meu Facebook, né, logado. Então, você precisa estar com uma conta do Facebook logado também, tudo bem? Então, não tem jeito de você fazer porque as empresas, né, o Facebook e o WhatsApp, no caso, é uma empresa só, né? Não é mais separado. Então, o Facebook comprou e ele vinculou o WhatsApp ao Facebook, beleza? Então, e o message aqui é o mensageiro, né, do Facebook, tá? Então, só para explicar aqui esse maranhado de gato agora, beleza? Então, cria aqui uma sala com o seu Facebook logado. Se você não estiver logado, você loga, tá? Depois disso, né, ele já vai criar. Ele já achou a minha câmera aqui desse lado, tudo bem? É basicamente a mesma coisa que todos os mensageiros aí, os programas de videoconferência, enfim, aqui embaixo. O compartilhamento de tela, você pode compartilhar a sua tela, você pode estar vendo os participantes, né? Convidando sua câmera, seu microfone, enfim, tá? E ele te gerou esse link aqui, beleza? Eu vou copiar esse link e vou mandar para uma pessoa. Então, quer dizer, não está necessariamente vinculado àquela conversa que eu estava fazendo no WhatsApp da minha esposa. Simplesmente eu fui por lá e eu cheguei aqui, entendeu? Então, não é que eu criei e automaticamente já estou com ela, com a janela lá no WhatsApp, fazendo a reunião. Eu preciso enviar esse link para a pessoa, para ela ou para outra pessoa que eu queira que entra, tudo bem? Lembrando que, segundo eles, tem suporte até para 50 pessoas simultâneas dentro de cada sala, tá? Então, eu vou copiar e vou mandar para ela, porque o celular dela está aqui, para eu poder abrir essa reunião. Outro detalhe é que, para criar, eu preciso de uma conta, né? No Facebook, mas a pessoa não precisa de uma conta no Facebook para acessar, tudo bem? Então, só para deixar isso bem claro, tá? São informações deles mesmos, tá? Então, para criar eu preciso de uma conta, tá? Esse processo todo e para entrar não preciso. Então, pessoal, loguei com o celular dela, tá? Na hora de logar, se ela tiver o Messenger instalado, uma conta do Facebook, vai perguntar se ela quer utilizar, a pessoa quer utilizar o Messenger ou se ela quer utilizar o navegador, tá? Então, como não precisa de conta do Facebook logado no Messenger, você pode, sim, logar direto pelo navegador sem estar conectado ao seu Facebook, enfim. E ter um programa instalado, o aplicativo do Messenger, tá? Você pode logar direto sem conta. Então, isso é uma grande vantagem, tudo bem? Estou explicando, assim, bastante detalhe para depois não ficar dúvidas para vocês. Ah, mas eu preciso ter conta? Não preciso. Quem precisa? De que forma? Quantas pessoas, né? Então, estou deixando bem esclarecido para vocês aqui, beleza? Então, é isso. Então, o celular está logado, está aqui abaixo, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu pegar a câmera aqui, ó. Então, esse é o celular, beleza? Mutei aqui os microfones, obviamente, para não ficar dando reverb no som, né? E vamos conhecer um pouco aqui dessa janela, beleza? Temos aqui em cima as informações das pessoas que estão logadas, né? Eu posso clicar aqui embaixo, ó. E tenho aqui as pessoas. Eu posso remover ela daqui. Eu vou aqui compartilhar o link. Eu posso copiar o link aqui também. E eu posso trancar a sala, ó. Para você impedir que outras pessoas acessem essa sala mesmo tendo o link, né? Interessante também isso aqui, tá? Configurações. Eu posso impedir que seja feito o compartilhamento da tela, né? Não quero que as pessoas compartilhem tela. E você pode encerrar a sala, beleza? Então, isso a gente viu aqui nesse botão. Compartilhamento de tela. Eu posso clicar aqui e compartilhar uma tela igual. Não tem necessidade de eu mostrar aqui em qualquer programa. Google Meet, enfim, é tudo igual, beleza? Na parte superior tem a questão de jogos. Não vamos entrar nesse detalhe. Assistir juntos, ó. Você pode estar pegando vídeos direto do YouTube e tal. Então, o que você colocar aqui, a pessoa também vai assistir junto com você, tá? Então, vai pegar direto da internet aqui os vídeos. Live, que é interessante, ó. O que eu falei para vocês. Você pode vir aqui, ó. Colocar um título. Você pode depois compartilhar na sua linha do tempo no Facebook, perdão, numa página que você administra, né? Ou em um grupo. Então, é bem interessante isso. E também você pode definir que seja público, privado, enfim. Somente você, né? Tá vendo isso aí e tal. Então, é muito interessante. Você pode estar pegando essa reunião, essa sala de conferência e mandar diretamente para o Facebook, para um destino que você desejar, né? Para a página da sua igreja, da sua empresa, um grupo fechado no Facebook, que para algumas pessoas que você queira que tenha acesso. Então, você não precisa vincular um programa à parte, um OBS, enfim, para fazer isso aí, né? Então, é bem interessante. Lembrando que é só para o Facebook que ele manda direto, né? E o que mais a gente tem aqui? Nós temos aqui a questão de configuração, né? Escolher o dispositivo, câmera, enfim, o teu speaker e tal, tecla de atalho, né? E o que mais é entrar no modo tela cheia, caso você queira que a tela fique cheia. Você pode clicar aqui ou você pode dar um F11 e ele vai abrir em tela cheia também. Então, é isso, pessoal. Não tem muito mais o que mostrar. Achei bem interessante, achei bem completo. Achei essa função de mandar diretamente ali para a transmissão para o Facebook, de várias formas, né? O Facebook é interessante, você consegue fazer uma transmissão privada, num grupo, numa página, enfim, achei muito legal e achei bem estável, né? A reunião e para 50 pessoas. Então, agora vá, teste aí você para ver se também fica interessante você utilizar. Eu vou usar, com certeza, em algum evento, alguma coisa, porque só o fato da pessoa do outro lado não precisar de conta é excelente, né? Então, claro, o host precisa de uma conta com um serviço, mas o convidado não precisa. Então, se precisasse, né? O convidado precisar de conta seria complicado, né? Porque nem todos têm Facebook, mas o fato de não precisar ter conta convidada é excelente, beleza? Se ficou alguma dúvida, desculpa, muita teoria aqui no vídeo, é que eu queria explicar bem direitinho para não ficar nenhuma dúvida para vocês, tá? Se ficou, deixa as dúvidas no comentário. Não esqueça também de conferir nossos links abaixo, assim como nosso curso de transmissão para a igreja. Fico à disposição, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.